Mas reparem como o sexo é tão bonito que pagar até é uma cena meio quechunga, não é? Nada contra as prostitutas. Nada de mal. Eu olho para uma prostituta e penso, olha... uma mulher normal. Mas eu também olho para um corrimão e digo, oh, não vou lamberto. Porque assim... Ele parece limpo, mas eu não sei se alguém andam aqui a esfergar os colhões. Para mim, uma puta em Portugal, sabe? Tenho que estar sentada num balde. No 222, é isto que eu quero. E eu vou lá tocar no balde a ver se está quente. Sempre que estiver frio, onde é que tu fost tanto, oh porca? Isto não é um vídeo de stand-up, ok? É um vlog, é o meu primeiro vlog. E honestamente eu não sei como é que isto se faz, nem sei como é que isto vai correr. Pá, mas é o que é, agora estamos aqui. O meu nome é João Pedro Pereira, eu faço stand-up, estou aí com os meus amigos. Espero que curtam o vídeo honestamente e... Até já. Estou à rocha. Boa tarde. Era para saber como é que se desiste do humor. Malta, nós estamos aqui no escritório e o Eduardo vai nos explicar como é que se manda uma nude. Sou um gajo com pila pequena. E o fato de eu ter uma pila pequena fez-me ser criativo. Mandei uma nude que foi. Fui buscar um camião. Estava a parte da minha filha. Um tipo de camião no chão. O camião tira. O camião tira. O que é que eu fiz? Põe-lhe o camião por baixo. Põe-lhe a minha pinça na galera. Filmo e faço assim. Estás com uma encomenda para a senhora. Foi uma gajo encomenda. Ela assim, tem aqui uma encomenda tão pequena, poderia ter deixado nos correios. No vídeo que vocês vão ver a seguir eu vou tirar um petardo para os pés do Eduardo, do Carlos e do Zé. A cena é que eles não sabem como petardo é completamente falsa. Eu fui ao continente, comprei papel silofá para fazer o pacote. Belas de aniversário daquelas que fazem... Para fazer de rastilho. Embordei aquela porcaria toda à volta de um rolo de papel higiene. Pronto, basicamente fiz um petardo falso. Eu não sei se já viram um petardo verdadeiro. Não é assim tão diferente deste que eu fiz, ok? Aquilo deu para ajudar a minha namorada e ela viu-me a fazê-lo. Não achas que se eu fizer assim... E pronto, agora basta ver se eles caem. Olha o que eu tenho aqui. É um petardo. É um petardo. É um petardo. É um petardo. O que é isso? Olha João. O Carlos encontrou o... Não petardo. Não, eu assim vou apanhá-lo e ele não vai topar. Eu queria tirar um petardo para os pés do Zé. Só que pensei, pá, não lhe vou aproveitar um petardo para os pés do Zé. Mas... Mas isto imagina, não era para te apanhar a ti. Por isso é que eu deixei aí, estava meio a cagar. Isto era para apanhar o Zé. Agora já tem mais graça. Agora tá. Mas o teu é esta merda, está a molhar, está a secar, tipo isto não pega fogo. Oh, ele não se mandava. E se acendeu por acidente? Só assim? Sem mosquete. Mas ele vai achar que se é uma bola de aniversário, que era o que eu estava a achar. Vai, mete-te na boca. Não, mas não é isso. Diz-me. Oh, não. Oh João. Eu tenho que me levantar. Eu levo a minha filha para o troteiro para a escola. Vou levar a minha filha para a escola. Oh João. Não pega. Mas não pega o quê? Juro que não pega fogo. Está molhado. Segura aí. Mas não tem dentro. Sei para fingir. Não. 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 Estou pedado para fingir uma cena. Não pega o algodão dentro. Só tem piada. Olha aí. Olha como é que ele está a dar. Oh João. Olha como é que ele está a dar. Rebenta. A câmera que me deu. Fica sem colher. Mano. Isto não pega. Isso. Sem colher. Estou descendo na boi. Oh putz isso abre. Olha aí. Oh. 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 Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha que essa mena vai estourar. O que é isso? É falso. Oh. Foda-se. Olha aí. Olha aí. Andai cá. É isso aí. Não. Parada. Isso é daquelas cenas de aniversário. É daquelas cenas de aniversário. Já sei. Isto era o putado menos credível dos os tempos. Mano. Deixa eu ver aqui. Oh man. É um roubo a papel higiênico. Eu não consigo mesmo provar que eu não sou estúpido mano. Porque eu não sou estúpido. Eu estava ali num café. E eu vou apagar. Estás a ver? E sabes que às vezes tipo o NBA não consegue ler o QR Code por causa do reflexo da luz. Vou tapar a luz para não se ver o reflexo e estou assim. O gajo do bar tem o mesmo reflexo. Estou assim e o gajo está por cima de mim a esticar no braço. E eu digo assim. É vão ver que os velhos costumes não se perdem. Só espero que ele não ande a usar essa agora com os restos clientes. Vai-me ficar com os louros. Falta para este vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem visto. Não se esqueçam de dar like e subscrever. E eu não estou habituado a fazer isto. Por isso tchau. Fiquei um bocado triste da cena do putado não ter resultado. Mas que é? Achavas que era deficiente? Eu achei mesmo. Olha o tempo que tu tens na tua vida.